De acordo com o Guinness, o livro de recordes mundiais, a periodontite é a doença mais comum do mundo. Em julho de 2019, a OMS, Organização Mundial de Saúde, informou que 90% da população mundial tem a doença. O que é a periodontite? É uma infecção bacteriana no periodonto. Agora, para você saber o que é periodonto, periodontite ou doença periodontal, você vai saber agora como tratar a periodontista. A doutora Luciana Veio, que já está ali se preparando para conversar com a gente. Então, bora saber tudo isso? Estamos aqui com a doutora Luciana e ela vai explicar para a gente o que é periodontite, doutora Luciana. Periodontite? Peri, peri, vem ao redor. Periodontia, dente. Então, a doença acontece ao redor do dente. Qual é o início da periodontia? É quando você vê que o seu dente está, a gengiva está sangrando. Então, está alguma coisa errada. Como é que é uma gengiva saudinha? É uma gengiva rosa pálida, como está essa aqui. Quando ela começa a ficar vermelha, há algo errado. Então, é o início de uma inflamação. Gengilite. Ó, está dando para vocês perceberem? Rosa pálida é a saudável. Quando ela está começando a ficar vermelhinha assim, é uma gengivite. Mas, gengivite é o início. Se você tiver a bactéria que causa as doenças periodontais, vai ter uma periodontite. E o avanço dessa doença vai ter a perda de ontário. É uma doença silenciosa. A periodontite não dói. Dói a gengiva que está inflamada. As pessoas copam melhor. Acabam a inflamação. A gengivite é curada, como eu já disse para você, com escovação. Com melhores hábitos de higiene bucal. Então, os melhores amigos da periodontite ou da gengivite, né? Os melhores amigos para cuidar. Porque, na verdade, eles são os inimigos delas. É o fio dental e a escovação. Isso. Fio dental e a escovação. E quando e por que escovar? Por que você escova o dente? Para tirar sujeira. Isso. A mesma coisa porque a gente paga a casa. É para limpar. Então, você deve ou não escovar o dente após o café da manhã? Sim, sim. Após o café da manhã, né? É. Rara são as pessoas que fazem isso. A maior parte das pessoas escova o dente. Ponta a porta. Toma um café, deixa que seja um cafezinho e vai embora. Fica sujeira mesmo que seja um cafezinho. Eu vou te falar, confessar aqui. Eu não escovo os dentes quando eu acordo. Eu escovo os dentes após o café. Isso é sempre desceado. Mas as pessoas costumam escovar o dente após acordar para poder deixar o hálito bom. Mas não está cuidando do dente. Está só se preocupando com o hálito bom. Né? Porque quando a gente dorme fica com aquele barfinho, né? Mas eu não. Eu lavo só a boca. Eu costumo fazer assim. Eu só lavo a boca. Porque senão também escovar de nada não pode, né? Porque senão tira esmalte, né? Não tem uma coisa dessa. Você não pode ficar escovando toda hora, né? Só após comer alguma coisa, né? É, após a infecção. Por que fica o barco quando acorda? Porque quando a gente dorme, a nível da saliva diminui. Então fica um meio propício ali para as bactérias proliferarem. Aí vem aquele cheiro. Então é importante também escovar o dente antes de dormir. Mesmo tendo escovado o dente após a última refeição. Porque ali o que tem na pasta de dente? Tem substância para combater toda a bactéria da cara, como a bactéria da doença perizontal. Que são bactérias diferentes. Então a pessoa pode ter um nível alto de cara e não ter doença perizontal. Pode ter doença perizontal e nível baixo de cara. Ou pode ter os dois. O pior é isso. Então como eu falei, é uma doença silenciosa. Quando chega a um grau avançado, a bactéria da antite tem leve, moderada e avançada. É quando o dente está mole. Quando a gente conversa com a pessoa e fala assim, Ah, perdi todos os meus dentes bons. Mas eles ficaram molinhos. Os dentes não estavam bons. Estavam com a doença perizontal no mínimo, 10, 15 anos. Foi com a mobilidade que foi avançando. Aí quando chega no grau máximo, que eles chamam no grau 3. Com a mobilidade, quando você empurra o dente, ele volta. A pessoa perde o dente. Aí começa a sentir dor. Porque todo o tecido ao redor do dente está indo amar. Porque a perizontite tem destruição do osso. Então aí quando a pessoa fala assim, minha gengiva baixou, meu dente está maior. Porque passa a aparecer um pouco da raiz. Aí outro sintoma que tem é aquela sensibilidade que a pessoa tem quando toma água gelada, com um arzinho frio. É porque a parte da raiz está exposta. Então a gengiva baixou e deixa a parte da gengiva para ajudar a raiz exposta. E isso só acontece com quem tem doença perizontal ou não? Não. Pode ser a pessoa, pode escovar com muita agressividade. Não é só quem tem doença perizontal não. Mas a melhor atitude é procurar um profissional para já ser avaliado. Porque ali pode ser o início de uma doença perizontal. Ótimo. Perfeito, doutora. Você tem que ligar a doença perizontal ao sangramento. Tem sangramento, desconfia que pode ser uma gengiva ou pode estar caminhando uma doença perizontal. Que quando começa a mobilidade, o peixe já está muito avançado. Agora uma pergunta que não quer calar. O beijo, ele transmite a perizontite? É o seguinte, não só a perizontite como a carne. São doenças infectocontagiosas. Passam de uma pessoa para a outra. E são hereditários também. E o outro probleminha que tem na perizontite. Como são bactérias e elas que têm sangramento, vão para a corrente sanguínea, vão para toda a parte do seu coração, do seu organismo. Se você tiver um problema na carne, baixo do ar, vai piorar. Pode levar. Se você for diabético, o diabético se tiver inflamação, ele aumenta o índice de glicose. Então, se ele tem pequenas inflamações na boca, está aumentando também a glicemia dele, a glicose. Então, é muito importante, quem é diabético, quem tem problema cardiovascular, ou qualquer problema sistêmico, ter um acompanhamento. Ou do dentista, com uma raspagem, uma limpeza básica. Ou se for mais avançado, com o pé do dentista. Não tem cura para a perizontite? Ela, gente, eu vou dizer, é igual a diabético. Eu costumo falar com o meu paciente que é igual a diabético. Ela não tem cura. Você pode estacionar. Mas é o seguinte, 50% do dentista faz, 50% é o paciente. Então, são os hábitos que a pessoa tem que mudar, que geralmente está relacionado à hábito alimentar. E as substâncias que a gente usa para combater a bactéria. Um dos fatores que mais se acarrega da perda alimentar é a falta de cuidado, quem tem doença peradontal. Ele só vê o dentista quando está muito avançado. Então, ele vai, às vezes, vai só um V, ou vai no profissional, só tira o táculo, que é aquela calcificação, chama táculo, ou cálculo dentário, na parte que olha, né, a coroa dos dentes. E fica abaixo. Então, parece que está saudável. Aí, na internet, ou outro, indica, tá com a loja de enxagatórios, que são medicamentos com a bactéria. Aquela informação estaciona ali. Mas está lá embaixo, igual a sujeira embaixo do tapete. E continua destruindo o nosso dedo. Eu já li, né, eu estudei um pouquinho e eu vi que os tratamentos que tem, são utilizados na periodontite, né, que eu estou falando periodontite o todo tempo errado. É periodontite, que a doutora da Sena acabou de mostrar aqui. Então, raspagem, alisamento, terapia, todos esses são nomes conhecidos também na estética, né, que a gente usa muito aí para o rosto, para o corpo. Então, é um tratamento não só estético, mas é um tratamento de cura da periodontite. Também levam esses nomes, né? Isso mesmo, é a raspagem, que é a remoção desses cálculos, alisamento, profilaxia, que é uma terapia, como você colocou mesmo, né? Então, o que eu gostaria de deixar? Ah, lembrar também da água. Como é importante beber água? No mínimo, dois litros d'água por dia. É importante para hidratar os ovos todos e também o combate às doenças na faculdade focal. Então, para periodontite, como a cárie, porque você está sendo mantendo o ambiente básico e a bactéria não gosta de ambiente básico. Entendi. Então, e aí você consegue... Mal limpeza, o ambiente se torna mais básico. E a higiene, então é higiene, o cálcio cobaltente após as infeções, após o café da manhã, antes de dormir, após as refeções e beber água, isso é importante. Agora, uma coisa que eu fiz a pergunta aqui no Quer Calaia, a doutora me disse que o beijo transmite a periodontite. Aí eu fiquei aqui preocupada. Periodontite. Eu tenho conta de hereditário, né? A minha mãe tem, e aí, desde novinha, que eu faço e que eu cuido. Então, se alguém me beijar, vai pegar. Periodontite? Não. Só se ela tiver estágio, não já está. A pessoa está com infecções, está com secreção, você está estacionado. Você é um casuleiro estacionado. Então, a pessoa toma a cara. Ah, eu tive carne, já restaurou, fez a resina, a restauração, está bem fechada. Se a cálice não é aberta, aí ela vai... A bactéria está ali, ela passa para a pessoa. Mas aí, se a pessoa fizer uma boa descovação, também não vai ter. Porque ela vai mandar igual a cara. É, descovação e alimentação. Porque a bactéria, ela precisa de alimento. E quem veja o alimento, somos nós. Se a bactéria é transparente, os nossos olhos são microscópios. O alimento é transparente. É uma falta mesmo de escovar melhor. Perfeito. Eu acho que a gente já passou aqui todas as informações necessárias da pele, de tratamento, né? Causa. Como você pode fazer para identificar. Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui. E se você quiser ter mais respostas sobre esse tema, não tem problema algum. A gente pode voltar aqui e perguntar, né, doutora? É só colocar aí nos comentários. Eu estou aqui no tratamento. O meu tratamento dura cerca de 20 minutos, 30 minutos, né, doutora? E aí, a gente faz várias coisas, né? Limpeza, alisamento, arrastagem, ultrassom. Então, uma terapia geral. Graças a Deus, eu descobri esse meu problema quando eu tinha 18 anos. Porque ela era hereditária. Ela era minha mãe, então, desde cedo, eu cuido dele. E está tudo aqui perfeito, né? Graças a Deus. Então, eu posso beijar muito, né? Então, para você beijar muito também, procure logo um tratamento. Vocês já viram aí todas as dicas que ela deu, né? Da gengiva. Se a gengiva começar a ficar vermelhinha, já procura um médico. Faz a sua escovação aí com tranquilidade. Usa o fio dental, que é muito importante, né, doutora? Eu mesmo. E querendo mais alguma informação, é só você deixar aqui nos seus comentários. E lembre que... Faça a sua inscrição. Deixe a sua curtida se você gostou do conteúdo que foi aqui apresentado. E compartilha com quem precisa dessa informação. É muito útil, né, doutora? Muito importante cuidar. Cuidar da saúde. Cuidar dos seus dentes. Olha, eu vou te falar. Esse tratamento parece até que fez clareamento, ó. Os dentes de branquinhos. Amam. Amam fazer. Amam cuidar dos dentes. E desde novinha que eu cuido. Espero que você cuide dos seus também. Beijo. Obrigada, doutora. De nada.